O resultado dos atletas dos competidores de bairro que será fixado lá do quadrilódromo em Bataíba. O resultado dos atletas que competiram na modalidade de bairro que será bairro a 2010 vai estar lá do quadrilódromo em Bataíba. Aqui a 30 minutos você já vai querer conferir a sua votação.